E Santa Helena, também no sudoeste agora, lá na região sudoeste agora, produz o oxigênio também utilizado nas unidades de saúde. É o primeiro município da região com capacidade para abastecer também as cidades vizinhas. Um projeto que demorou cerca de seis meses para funcionar e custou R$ 538 mil aos cofres do município. Um investimento para economizar dinheiro, já que antes da construção da usina, a Prefeitura de Santa Helena gastava mais de R$ 40 mil com a recarga e a compra de oxigênio. Uma demanda que cresceu bastante, principalmente agora, na pandemia. A usina foi instalada aqui no Hospital Municipal e tem capacidade para produzir oito metros cúbicos de oxigênio por hora. O que, segundo a Prefeitura, é suficiente para atender a demanda não só de Santa Helena, mas também de cidades vizinhas. Caso algum município circunvizinho tenha interesse, e também de preencher os seus cilindros aqui na nossa unidade. Haja visto, nós também instituímos aqui a recarga, que servirá também para recarregar os cilindros das UTs móveis do município, de pacientes em uso de oxigênio domiciliar. Enfim, é uma resolução para todo esse problema. Em março deste ano, a cidade enfrentou a falta de oxigênio nas unidades de saúde, tanto que o prefeito chegou a pedir a ajuda da população nas redes sociais. Na época, foram doadas mais ou menos 80 balas de oxigênio. O Marco Aurélio está entre os que ajudaram. Ele já perdeu dois familiares para a doença, e sabe a importância que essa usina tem para a cidade. Você sentiu na pele essa necessidade? Sentir, sentir sim. Não é fácil não, né? E como se diz, quantas outras pessoas na cidade que não sentiu a mesma coisa, né? Não é bom, não. Santa Helena de Goiás, na região sudoeste do estado, tem pouco mais de 38.800 habitantes. Agora, é o quinto município goiano a ter uma estrutura como esta, e o primeiro da região, com capacidade de atender as cidades vizinhas. E aí O primeiro da região, com capacidade de atender as cidades vizinhas. E aí O primeiro da região, com capacidade de atender as cidades vizinhas. E aí